Comer de tudo e não engordar. Ou então, uma pílula mágica para emagrecer. Sem esforço e, se possível, sem precisar de exercícios. Mas será que isso é realmente possível? Quem está acima do peso é cobrado o tempo inteiro. Se não da mídia, se não de si mesmo, se não da família, mas que tem que emagrecer, tem que perder peso. Mas será que é fácil mesmo perder peso? Será que não tem uma receita especial? Será que uma dieta radical é o certo? Será que tem um jeito de fazer isso? Doutora, qual é o jeito certo de conquistar esse grande sonho? Quem está gordinho quer emagrecer. Quem emagreceu quer manter o peso. Qual é a forma correta de fazer isso? Então, mais importante do que perder peso, é prevenir o reganho desse peso, certo? Então, nós precisamos colocar o paciente em um processo. Um processo que eu costumo dividir em perda ativa de peso, fase de manutenção do peso perdido e uma posterior consolidação desse peso. A Lini passou pelo que a maioria das pessoas passa, o temido efeito sanfona. No começo, eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha o hábito de me alimentar de uma forma saudável. Então, a gente queria um milagre, né? Então, queria comer por uma semana certa e no fim de semana comer tudo errado. Anos comendo de forma errada e usando a famosa desculpa que, pelo menos uma vez na vida, todo mundo já usou. O eu mereço. Eu tinha muitas desculpas para comer errado, que alimentavam o meu psicológico. Poxa, eu passava um dia trabalhando muito, estudando muito. Pô, eu mereço comer esse sanduíche. O eu mereço, então, é uma cilada. Eu mereço. É o que faz a gente não sair da zona de conforto, com certeza. Dois anos depois de reconhecer que precisava mesmo levar a sério e mudar os hábitos, lá se foram 10 quilos. Aprendi a beber água, faço minhas atividades físicas, pelo menos cinco vezes por semana. Acho que é um complemento o outro. Só um ou só o outro não resolve. Segundo a endocrinologista, é possível sim ter um emagrecimento saudável e duradouro. Mas é preciso entender que existem etapas a serem seguidas de forma consciente. O mais importante é que o paciente aprenda a comer, desenvolva o que nós chamamos de atenção plena na alimentação. Que o paciente adquira um segundo pilar, que é de exercício físico. O exercício físico, mais do que perder pesco, ele vai ser um ponto fundamental em segurar o gasto energético do paciente. Porque quanto mais ele perde, mais o metabolismo tende a desacelerar. Estabelecer metas, ter consciência e paciência para encarar todo esse processo. Mas com amor e buscar a satisfação em saber que o esforço vai valer a pena. Existe um caminho feliz de reestabelecer esse peso saudável. Não precisa fazer dieta com restrição, com sofrimento, porque toda pessoa que está fazendo uma dieta muito restrita, com muito sofrimento, que não encaixa na sua vida social, no seu dia a dia, vai desistir, vai falhar.